Se quando você é meu mimi Quando você está em casa, você está em mim Você está em mim Ele Deixa só... Não, fica aqui, filho, só um meninho Filme Pode dar o... Yeah Yeah Wow I'm so pretty in the light, babe You want to let me go there? Look, look, look Oh, look Oh, look Oh, look Oh, look Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho